Maurício Souza No lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistido estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Eu que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que nesse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Legenda Adriana Zanotto